O portal AgroLink está no Vale dos Vinhedos, eu estou agora visitando a vinícola Miolo e eu estou com o enólogo Matias Ampiva, que vai me falar um pouquinho sobre a história da Miolo. Isso, exato. Um pouquinho sobre a história, um pouco sobre a nossa produção. A família Miolo veio para o Brasil em 1897, começaram a produzir o vinho para consumo familiar, assim como a maior parte das famílias aqui da região e com o passar do tempo começaram a se especializar na produção do vinho, fazer isso com qualidade e em larga escala. A vinícola já foi fundada somente em 1897, com o auxílio de três irmãos da família Miolo e o senhor Adriano Miolo, que planejou toda a estrutura que a gente tem hoje a nível nacional. Matias, vamos falar um pouquinho sobre os produtos. Vocês têm um grande número de rótulos, tanto no nível nacional quanto internacional. Isso, hoje a gente exporta para mais de 30 países, a gente é o principal exportador de vinho a nível nacional. Quem compra mais vinho em volume da gente hoje é a Inglaterra e quem compra mais espumante da gente hoje é a França, que foi quem fundou, quem criou os espumantes. Então, a gente se orgulha dessa questão também. Quais são os diferenciais do espumante e do vinho Miolo? Bom, a gente foca muito nessa questão de produção em pequena escala e qualidade. Claro, a gente tem rótulos que abastecem o Brasil inteiro, que abastecem todas as gôndolas do Brasil, mas ao mesmo tempo a gente faz vinhos que abastecem os principais paladares do mundo. Vinhos que competem e que ganham qualquer competição no mundo inteiro. Matias, um assunto bem comentado nesse ano foi a questão da antecipação da safra. Foi comentado que a quantidade diminuiu, mas a qualidade aumentou. Como é que a vinícola conseguiu perceber essa antecipação? Exato. A antecipação da safra ocorreu devido ao inverno passado, ele foi ameno, então a gente não teve grandes períodos de frio, o que fez com que a planta se desenvolvesse antes. Porém, a quantidade de frio foi suficiente para a gente ter isso. A gente tem uma produção hoje considerada uma das melhores das últimas duas décadas. Claro, a gente perdeu ali em torno de 30% do esperado de produção, mas ganhou em qualidade muito mais do que isso. Então, a gente se orgulha desse ano, em 2018, fazer alguns dos vinhos que vão ficar para a história do Brasil. A vinícola recebe mais de 200 mil pessoas por ano e vocês fazem degustações nas visitas técnicas. Quais são os critérios para a escolha dos produtos para apresentar para os visitantes? Isso, a gente tem um foco de visitação, tanto na visita técnica como na turística, não tanto na prova do vinho. As pessoas vão provar o vinho, vão conhecer, mas quem veio visitar, na verdade, a gente aqui, vai receber informação. A informação a pessoa carrega para a vida inteira. Então, os vinhos são focados na pessoa construir o paladar dela, descobrir o paladar dela e descobrir qual vinho do mundo inteiro vai agradar melhor a ela. Então, a gente foca em instruir os nossos visitantes. Para visitar a Miolo, quais são os procedimentos durante o ano? Bem tranquilo. Quando são poucas pessoas, é só chegar aqui, a gente tem visitas de hora em hora, visitação turística. Se for em grupos grandes, agenda conosco um dia antes, a gente faz bem tranquilo. A gente tem até o complexo turístico, que é um dos maiores da América Latina. Então, a gente consegue receber grandes volumes de pessoas e também consegue atender pequenas famílias sem problema nenhum. Eu estou no Vale dos Vinhedos e eu conversei com Matias Zampiva, da Vinícola Miolo, ali no Merladete, para o Portal AgroLink.